Tem um compilado de músicas que você cantarola no YouTube Quê? Casimiro cantarolando nas lives, compilado Pô, não é possível, 25 minutos, cara Pô, só podia ser o Tércio, né, pra fazer isso Pô, eu não posso acreditar nisso, cara Vamos entender o que é o cantarolo Pô, ah, ele botou as músicas Foi preciso perder Pô, mas aí não é cantarolar Aí já é cantar, né, não tem jeito Pô, mina de fé, né Pra aprender a valorizar a mina de fé Beleza Tá acelerado o vídeo, né, que bom Pelo menos eu passo menos de vergonha Não é que cai bem? Porra, tá vendo? Casimiro do passado tem as mesmas dúvidas de Casimiro do presente É foda Subo nesse palco Minha alma cheira talco Tá maluco, rapaz? Aqui é muita canção, porra Porra, rapaz, tá maluco, cara Porra Vídeo tá baixo Aumentei Já, porra Dois, 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 dois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Aí esquece Aí Pô, tá maluco? Essa aqui, não ironicamente Foi uma das maiores lives que a gente já fez na TNT, mané Que foi quando a Valesca Popozuda Num ato, tá ligado? De tipo Num momento de loucura da Popozuda Ela falou Carreguem os celulares Foi no dia que aquela doidona lá Inventou que corta O fio que liga o Facebook Cortaram o fio que liga, tá ligado? Aí Geralt tava com medo Aí a Valesca Carrega o celular Foda-se Acenda seu celular Apaguem a luz Batemos, batemos Apaguem a luz Que nós vamos zoar É hora do play-out Acenda seu celular Acenda seu celular Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pô, mano Pô, mano Pô, tipo assim Bizarra, só uma jukebox, mano Não pelo meu tamanho Tá ligado? Super bem Ficou fraco O pinguim jogou criptonita Lep Tá ligado? Não tem Eu falei Lep É Lex Luto Lex Luto E o Kuri T-t-t T-t-t-t T-t-t-t Tá ligado? O Groot ficou Não existe Porque isso não tá no imaginário popular Imaginário popular São esses, cara Mulher maravilha Mulher maravilha Pô Tá ligado? Ele não canta sobre, porra A Capitã Marvel Capitã Marvel Não existe isso Tá correto Verdade Saudade do sorteio do Nightbot Olha lá Quando os tempos eram mais fáceis Ai, caralho Vai tacar a Kriptonita Pô, se eu cantar de novo é foda Oi, pode falar Foda Cara, sério, cara Olha lá Isso era bom nessa época aí Épocas mais simples Isso aí era o nosso trabalho Essa aí é a morcegada A famosa morcegada A gente vai te ver Caramba, caramba Esquece Chora, vagabundo Desculpa Pô, não tem jeito Essa aí é Bem longe do Agora viu que me perdeu e chora Pô, mano, eu canto todo dia essa música Casimiro Com o que intenção Pô, ele bota um bagulho, cara Parece que é um bagulho sério Cara, olha só Aqui, 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 quando eu estou jogando Vem do inspiração, tá ligado? Perdeu e chora Aqui, aqui, já é uma... Já é um bagulho do nada, tá ligado? Tipo assim, trabalho, né? Aí, na frente do nosso chefe não dá pra falar na intenção de foder, né? Até dava pra falar, né? Mas, tipo assim... Caralho, moleque Pô, isso é grande momento 2019, início do de sola Pô, essa música é a pica do... Não, não o Harlem Shake Acelera Tijuca Acelera Tijuca Pô, eu não sei o resto Desculpa, galera Desculpa, galera da Tijuca Não sei, pô Tá ligado? Aqui era um desafio com o G15 Que eu... Acho que eu perdi Tinha que cantar o hino do Botafogo Essas coisas de pagar prenda, mano Eu odiava pagar prenda, mano Todo respeito a todos os canais, né? De futebol Que tinha bagulho de pagar prenda Inclusive o Maciel pagou prenda, né? No vídeo dele Puta que pariu Como eu achava isso idiotice, mano Ficava revoltado Certeza também não gostava, não Mas nessa época não tinha jeito É o caminhão Botafogo, Botafogo Botafogo O Campo Agora o Certeza Certeza era magrinho, mas eu não posso falar isso de mim, né? Certeza que tava magro Certeza que tava magro Tu também? Por favor, acorde Mudou, né? Agora mudou, né? Ou não? 907 Não, eu tava mais magro Óbvio que eu tava mais magro Isso aí é óbvio Mais ma... Mais... Tava menos gordo Mais magro é foda Mas o certeza tá demais, mano Olha aqui A bebida destrói, mano Caralho, mano Olha isso aqui, velho Caralho, moleque Só a cabeça Como é que parecia o alfineiro? Aí tu vendia o almoço pra comprar janta? Não, eu almoçava e jantava Legal Eu almoçava e jantava firme Pô, tá maluco? O glorioso Não pode perder Nunca perder pra ninguém Então vai! Vamos! Com o Oyama, japonês Ele tem bola pra jogar No Barça e Real Madrid É a mistura Entre Ronaldo, Messi e Diery Ah, por favor Mas tenha dó Neymar até que joga bem Mas o Chaerlin é melhor E o meu avô Se gagou ontem com o meu pai Que viu Garrin Chamar a dona Pelegrói E tudo mais Desculpa, pai Eu vi o Chaerlin E se não fosse o Chamusca Caralho, muito boa mesmo Essa música é muito boa Me disser um bagulho mais envolvente Não tem como Era uma época que o... O Bom de Duvinho Tinto tá descendo O Bom de Duvinho Tinto tá descendo É o Bom de Duvinho Tinto Duvinho Tinto Duvinho Tinto Duvinho Tinto Duvinho Tinto Um braço só Pã Pã-pã-pã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã-rã Mel Tua boca tem o mel Como é que falou? Será que o Belo vai pagar a dívida pro Denilson? Não E aí já vê essa música na minha cabeça Pera aí Não vai Não vai Não vai, não vai, não vai Musicaço É na madrugada Depois eu converso com Deus Como é que ele não colocou ninguém do Grêmio? Fala Essa época aí eu tava Essa época aí eu tava Menos gordo legal De menos gordo, tá? Foi o início da pandemia, pô Eu tava menos gordo legal E tipo assim Eu tinha acabado de raspar meu cabelo Por conta própria Sem querer Fala, eu tenho dois amigos, tá ligado? Quem? Fala Põe o pavarote Põe o pavarote Põe o pavarote Beijo Que prazer estar aqui Mais um verso E aí todo mundo Todo mundo acertou ali Cinco minutos Que a força do tempo Que a força do tempo destruiu, sabia? Pô, acabei de perceber, mano Caralho Esse bar Você lê enquanto eu cantarei Pisa na barata Pisa na barata Quem perdeu Quem perdeu isso aqui também Perdeu um bom Essa live já foi boa Não teve jeito Hoje é uma merda Hoje é uma empurrada de barriga É porra nenhuma colada Mas essa época era boa E está tudo documentado No canal de corte Olha 33 mil pessoas no chat Primeiro aqui tem um show confirmado Para o intervalo Que é o show do Papas na Língua Ao som de Eu sei Eu sei O que? O que? O que? Sei lá Vou pedir Você Você Essa é musicão Essa é musicão Vou jogar Vou jogar No mar Flores praia É te encontrar Você joga forno no mar É pra quem? É pra ir manjar, porra Perfeito Olha só Confirmando que o jogo É da Copa do Brasil, caseleiro Eu sei Vou jogar Flores praia manjar Tá brincando Olha o Twitter do Pig Isso que é foda Tipo assim Neste exato momento O Pig está dormindo com o Maciel No quarto ao lado Olha a imagem Olha lá O que? O que? Guarde Vou pedir Pô, tipo assim Isso ser feito O som do De Ford Eu sei E a gente passando O Brasil De Pelócia Norte De resultados Big moment Porque Diminui essa merda Tira essa música aí Tira essa porra Sai do palco aí Esse atraso Tiraram o dia O atraso no chão do intervalo Essa banda O Papas da Língua O Papas da Língua O bom Papas da Língua, tá? A gente tem aqui um schedule Que é um roteiro de transmissão E eu E eu simplesmente Enfrentando o Santos Devolvendo um placar adverso Que eu tive na vila, hein? Caralho E segundo aqui O nosso running order Segundo O nosso running order É o momento De ET e Rodolfo No palco No chão do intervalo Trazendo a clássica canção Gina Você queres que a Gina Vá embora, formiga? Vá, Gina Obrigado Pô, brincadeira 728% Muito obrigado aí Todo mundo aí Que... Aí, ó Essa época aí, ó Tá vendo? Essa época o pai tinha dinheiro Hoje a gente tá duro Clap, clap, clap Duro, duro Obrigado a todos Que eu recebi Muitos primes aqui também, né? Muitos Leia-se dois Obrigado, galera Por enriquecer No amigo Leia-se dois Eles chegaram Eles chegaram Eles chegaram Estão chegando aqui A informação que eu recebi Pelo WhatsApp Aí, ó Cartolou, mano Jogava pra caralho, tá? Ele ficou do Atirar Vocês querem que a Gina Vá embora Valeu, Otor 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 O futebol não sai de mim, cara Eu só queria dizer o seguinte Ai, ai Que isso? Caralho, você mudou pra Austrália Eu não tava... Porra, meu, nossa senhora Vou até voltar aqui Aí, tá vendo? Eu já tinha essa entrada já, ó Que tá coberto agora Pelo boné Vai lá, Kraia Vai lá, Kraia E esse grito aí Que foi Refeito no meu casamento, né? Pô, nesse dia o bagulho é o seguinte, cara Eu já falei várias vezes Não sei se eu falei várias vezes No esporte interativo A chefia Era flamenguista A maioria dos chefes eram flamenguistas Pra ser sincero Os três donos eram flamenguistas No esporte interativo Mas tinha a galera do vascanheiro também Tinha a galera de todo mundo Tanto que tinha uma galera vaiando, né? Casaca foi puxada aí sob protesto, né? Aí eu pedindo pro DJ parar O DJ não parou, mano Só no meu casamento que o DJ me atendeu Não sei porquê Tá ligado? Não sei porquê Tipo assim Vazou o Donan na época, tá ligado? O Donan era comentarista Não queria falar o time dele Aí a gente falava Donan, fala que tu é Vasco, mano Pelo amor de Deus Tu é competente, mano Foda-se o que tu vai comentar, tá ligado? Porra Tu é bom no que você faz, mano Aí ele Não, não Tá maluco Aí quando vazou essa porra Ele ficou Em choque Falou Caralho Porra, fodeu Vai acabar minha carreira Falei Pelo amor de Deus, mano Caralho Cadê o Otávio Neto? Caralho, Otávio Neto Pô, Otávio Neto na capa Isso aqui é 2000 e... Caralho, mec 2018, velho 2017 Acho que é isso, mano 2017? 2016? Pô, olha isso, cara A pizza Pô, o gordo sair de camisa cinza Já diz muito, né? Eu tava na festa Da empresa de camisa cinza E já com essa entrada Olha lá Já dando sinais Da desgraça, velho Não era calvo? Não, é Não tinha muito buraco Na cabeça, não Mas eu já tinha entrada As vaias As vaias Pô, não tem jeito Tentaram parar, gente O DJ parou O DJ parou O DJ parou, mané Mas depois ele voltou Ó, cadê? Cadê? Ó, silêncio do DJ E aí quando a gente vai Pra cantar o hino Volta um funk, né? E joga cerveja um no outro Aí já prejudicou o ambiente Aí prejudicou Olha o Otávio Neto, cara Olha o Otávio Neto E eu já tava aqui Caralho Já tava Já tava Olha, olha Olha aqui Santo Deus Fortes sinais pra caralho, né? A gente pareceu num time de futebol, né? Bande de idiotas na festa da empresa Já tava tudo doidão Aplaudindo ninguém Chora Chora Não é conhecido, desculpa Ô Luiz Não é conhecido Você tem que entender isso É por isso que eu te falo Eu não sei o que a gente tava falando nessa hora Eu te falo um negócio Ah, ah Não sofrer Pô, essa época era muito boa, mano Muito boa época Grande momento Rapaziada, toda lembra É importante Não, na verdade Vamos ser honestos Fala Eu e Guilherme Eu e Guilherme Compartilhamos no mesmo serviço Né? Nesse dia a Tim tava muito ruim, mano A live caiu Só que a gente não falava as marcas, né? A gente sempre cantava uma música do Tim Maia A gente tinha o mesmo serviço, né? É... De... Alô, meu botão Alô, meu botão Alô, meu botão Alô, mais agudo Alô, mais agudo E esse serviço... Aí ele vai lançar O maluco e duas curtinhas é Agora no chat O chat todo junto O maluco e duas curtinhas é Cara, o Luiz O Luiz faz isso até hoje, meu amigo Quem não tem mulher pra pensar na mãe Vai Au, au, au Ei, Brasil Que beleza Então sofremos de uma instabilidade Nesse momento É, eu e Guilherme A gente tem o mesmo serviço de internet Me demos Me demos E na parede do meu quarto A gente O seu retrato E aí, tipo assim O CERQUEZ e o Luiz Não possuem esse serviço Por isso eles não caíram Como é, Beltrão A gente tem a mesma internet Descobri dois mil sete mares A gente A gente tem que rejeitar essa live, mano Foda-se Nem que seja uma vez só Pra não falar nada, mano Pô, é muito bom Pode cair a qualquer momento, tá ligado? Então, assim Se a gente cair A gente pede desculpa A gente vai ficar tentando voltar Do Lê eu vou dar 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 Só que, tipo assim A gente Nesse momento A gente teve que enrolar, cara Porque o Beltrão Não tava conseguindo voltar Pra coordenar a live, cara Pô, vai tomar no cu Do mundo Do mundo Entendeu? É... E é isso Vamos, Araná Subo de caju Vamos, Araná Sobremesa Boba, cara Beleza E é isso Mas sabe o que eu vou pedir pra galera, Luiz? Sabe o que eu vou pedir pra galera? Sabe o que eu vou pedir pra galera? Galera Vou pedir pra você Vou pedir pra você Eu te amo Pô, vai tomando Fica aqui, cara Pelo amor de Deus, cara É importante demais E o Beltrão nada E o Beltrão nada de vontade Pô, desespero É importante que você fique aqui, cara Fica aqui com a gente É... E é isso, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu, cara Grande momento Sabe por quê? Sabe o que eu quero agora, Luiz? Hoje é o dia de santo Sabe o que eu quero? O que eu quero E pô, tipo assim O Luiz, cara Quando o Luiz, ele engrena também, mano Ele fica muito idiotice junto Eu quero O que é? É... Parou, vai parou Cara, é bizarro Pô, o Tim Maia é um monstro É bizarro É só absurdo, pô É só absurdo, pô Não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito, cara Cara, assim Eu, quando eu tinha 12 anos de idade 10, 11 anos de idade Eu fiz um aniversário Só com músicas do Tim Maia Ah, Pedro Fazia exatamente isso Enfim Recebeu do próprio Ouá A bola foi expalmada pro goleiro E de cabeça O camisão Pô, quem não lembrou dessa música Na hora que o cara falou Ouá é brincadeira MC Perla Ex-Leo Boura Isso é muita música Agora quem não quer sou eu Tá maluco, pô Eu moro pra caramba Tremendo vacilão Olha o professor Barbieri aí Tá no Vascão, hein Eu tava de terno Ela fez essa música pro Léo Moura Alguém sabe dizer? Não, não 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 Otávio Neto falando Léo Moura pra você Léo Moura Isso é muita música Muito obrigada Bragança Tchau, tchau Bragança Muito obrigado Nabib É Agora um segundo Com várias mudanças Deu quatro Meteu o T, tá Fez o Fez o Fez o Agora é Essa música é pica Onde? Então vem Quanto dia Quanto das horas Vai te ver, tá ligado? Ó Em ritmo de treino Em ritmo de festa Tu vê que eu falei com a voz do Silvio Santos ainda Quem é do Meier não bobeia Não tem jeito, um abraço pro Meier Ele mora do Meier Eita Caralho Sarapé, pô tá maluco Caralho, pô isso aí é É muita música Salve Nesse dia eu tava inspirado Nesse dia eu tava inspirado Aí, papo reto, cara, foi feriado Te amo Te quero Mesmo sarem Que você Fala Essa é emocionante Pô, essas imagens são muito fodas Olha as imagens Desde quando sete horas é longa O negócio é fazer doze horas mais O negócio pra mim não é Como diria o Pra mim não é E vou provar porque não é Pra mim não é Não sei o que que é Ah, tá É essa música que tava tocando Pô, muito caralho, velho Ai, cara Eu acho que ele não assumiria um trabalho agora A véspera já tá na Libertadores E ele quer ir pra Europa, tá ligado? Então assim Mas o meu sonho é ele Tá Sonhar Mas o sonho é impossível É Oi, boa noite Tudo bem? Poderia me informar se tá liberado dez meses? Está Liberou dez meses Liberou tudo Tá tudo liberado Tá todo mundo louco Tá tudo liberado Pô, tu vê que o meu repertório de pagode Samba, pagode é vasto, né? Tipo assim Pô, essa aí Todo mundo quer Só leva vantagem pra meter Fica de sacanagem Pai Pai Tá louco, pô Voltou o supercrime, hein? Pô, esse cara é foda, mano E aí, coração Coração Essa aí esquece Vê se tomar jeito, coração Tá maluca, doidona? Dois, pulmão Três, rim Quatro O corte ser essa porra, mano E eu tá dedilhando um cavaquinho Porra, invisível Tá maluca, doidona? Dois, pulmão Três, rim Quatro Cérebro Nossa Essa não é difícil As carótidas É difícil pra caralho Porque eu ia cantar Coração Coração Então é cérebro Você digita pra jade Vasco Ganhei, perfeito Minha namorada deu sorte Que parada, hein? Mmh, hoje tem Hoje tem Hoje tem, hein? Hoje não tem jeito Hoje eu tô vai ler o quadrinho do Superman Essa aí eu vou esquecer, né? Que isso Porra Hoje tu vai dentro, né? Eu errei as ordens, né? Equipe poderosa E quem não gostou Boa noite Grande, grande momento Esse dia foi foda Boa noite, boa noite É porque o microfone era bom, né? É um microfone pior que esse, mas é melhor, né? E a chuva voltou Chove, chuva Um legado Um legado do Renato Eu sou a favor Eu sou a favor disso Ele não ficou Deixa o homem Ele ficou, ele ficou Fica Não vê que estão fazendo intrigas A minha voz, quando ela quer Quando a minha voz quer sair legal É angelical Nós repararam as nossas... Deixa o dinheiro com merda Fica, Renato Fica, Renato Cala Acaba domingo Domingo Pô, aí Papo Eto Grande vídeo Que momento, mano Que momento Tá aí Todas as cantaroladas que eu dei na live Mas, bom, agora é o seguinte, irmão A música A música é foda Tá ligado? E é bom também que lembramos de vários momentos incríveis da live, né? Me inscreviu no canal do Tércio Pô, nem sei o que tem no canal do Tércio, cara O que o Tércio coloca no canal do Tércio Sonic, né? Tipo assim, os vídeos dele são muito fodas, né? Ele faz um... Ele faz vários compilados, mano Aleatórios, tá ligado? Simplesmente ele tem um vídeo tipo... Pedro e Arley Craques do Vozão Casimiro fazendo a voz dos esquisitos do chat Vovozona Todos os cinco gols de Klaus pelo Ceará Ele é torcedor do Ceará, né? Zeca Pagodinho e a treta Brahma vs. Kim no Gugu Olha o que ele tem, cara Olha o que ele tem no canal, cara Olha o que ele tem no canal